Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, galera. E como vocês podem ver, mano, eu estou aqui mais uma vez com essa blazer aí da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né, galera? É uma das viaturas que eu mais gosto e vou estar realizando mais alguns patrulhamentos com ela, beleza, mano? Se você gosta da série, já sabe, né? Já deixa seu like aí para estar fortalecendo o canal. E se ainda não é inscrito, mano, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí. Ative o sininho para sempre que sair vídeo novo você receber a notificação, beleza? Então vamos iniciar o nosso patrulhamento aqui, galera. Vamos ativar o rádio aí para a gente ficar aqui a PQRV do Copom, né, mano? Já não aguarde da nossa primeira QRU. E vamos iniciar o nosso patrulhamento aqui, mano, ó. Aqui no mapa, galera, a gente já pode ver que tem um veículo ali suspeito, mano. Ou seja, aquele carro vermelho ali, ó. Eu vou estar realizando a abordagem desse veículo para estar tentando ver o que tem de errado com ele, né, mano? A gente vai tentar descobrir o que tem de errado com esse veículo aqui agora, galera, ó. Deixa eu dar a ordem aqui para ele parar, mano, ó. Vamos ver se ele vai acatar a ordem. Ó, é uma mulher que está dirigindo. Vamos ver se ela vai encostar, mano, ó. Se ela encosta... Oxe, não. No meio da rua não, minha senhora. Não tem como realizar a abordagem no meio da rua. Estou contando... Aí, galera, encostou legal aqui. Beleza, ó. Já vamos descer do carro aqui. Vamos realizar a abordagem dela, galera, ó. Já vou ali aqui, ó, acionar o copom. Copom, me passa informações da placa desse veículo aqui, positivo. É um Rápido GT. A placa é 03-OT-J278. Positivo, copom? O veículo está no nome de Allison Jackson, galera. E parece que os documentos do veículo e a carteira de habilitação estão vencidos, galera, ó. Tem duas senhoritas aqui no veículo. Bom dia, meus senhoritas. Tudo bem? É, documento do veículo e carteira de habilitação, por gentileza. Vamos pegar aqui, galera, para a gente ver, ó. Cadê, 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 minha senhora? Ó, Amanda Johnson. Amanda Johnson. É isso mesmo? Poxa. Johnson. Aí, copom, me passa informações dessa moça aí para ver se está tudo ok. Ó, a licença dela é válida, né, galera? Não tem nada de errado aqui com a moça. Vamos checar aqui, ó, informações dessa outra moça aqui. Minha senhora, a senhora pode sair do veículo, por gentileza? Você também aqui, minha senhora, ó. Oh, meu Deus do céu. Essa daqui, ó, que eu quero que saia do veículo. Essa daqui, ó. Sai do veículo, por gentileza, minha senhora. Isso, muito obrigado. É, documento da senhora, por favor. Aí, galera, vamos checar aqui o nome dela. Ó, ela que é o Allison Jackson, galera. Olha, Allison Jackson, se liga, mano. Allison Jackson, Allison Jackson, vamos ver. Ó, a licença dela está suspensa, né, galera? Não tem carteira de habilitação. Não pode estar dirigindo. Mas como não é ela que está dirigindo, é a outra senhorita lá, galera. Não tem nada de errado, né, mano? Agora, se ela estivesse dirigindo, aí sim, teria algo de errado. Vou estar realizando uma busca aqui no veículo da senhorita, tudo bem? Vamos olhar aqui, galera, para ver se tem algo de errado. Ó, encontramos aqui, galera, ó. Encontramos anotações aqui, entendeu? Vamos olhar aqui atrás aqui agora, ó. No mini porta-malas aqui do veículo, para ver se a gente encontra alguma coisa. Ó, encontramos pacote de dinheiro, galera. Encontramos pacote de dinheiro e mais anotações aqui, entendeu? Desses veículos, mano. Vamos ver o que tem mais aqui, velho. Eu estou gostando de revistar esse carro. Ó, moça, eu primeiro... É, me explica de onde a senhora tirou esses pacotes de dinheiro. Porque tem muita grana aqui. Infelizmente, eu vou ter que levar a senhora aí, para a senhora esclarecer direitinho de onde está esse pacote de dinheiro. Porque se não tivesse nada de errado com esse dinheiro, você não ia... Ó, encontramos identidades falsas aqui, galera. Infelizmente, eu vou ter que levar as duas presas, mano. Vou ter que levar as duas presas. Coloca a mão para trás aqui, minha senhora. Mão para trás aqui, por gentileza. Galera, eu vou levar as duas presas, entendeu? Chega aqui, minha senhora. Fica aqui, ó. Chega aqui. Não pode se ajoelhar, então. Ajoelhe aí. Ajoelhe aí, minha senhora. Isso. Você também, minha senhora. Vou ter que levar a senhora presa. Coloca as mãos para trás, sem nenhum tipo de resistência, por gentileza. Não, rapaz. Não é para pegar o celular, não. Deixa eu algemar ela aqui, galera. Ajoelhe aí, minha senhora. Aí, mano, ó. Para estar vindo buscar o veículo aqui, mano. Solicita um guinche para estar vindo buscar o veículo. Olha aqui, galera. A viatura já chegou, mano. Agora vamos solicitar aí o guinche, ó. Para estar vindo e buscando o Rápido GT, beleza? A viatura já está levando as duas moças aí. E agora a gente pode continuar com o nosso patrulhamento, mano. Olha para tu ver, galera. Olha para tu ver. Encontramos pacote de dinheiro, identidades falsas e os outros documentos, ó. E agora a gente recebeu um chamado, galera. Para estar indo, mano, é... Ajudar um policial a abordar um outro veículo ali, galera. O policial solicitou ajuda aqui agora para estar realizando uma abordagem, mano. E eu estou indo lá o mais rápido possível para estar ajudando esse policial. Ele está com medo de que o indivíduo ou a indivídua reaja a abordar. Ó, parece que já está fugindo aqui, galera, ó. Aqui, 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 esse carro aqui, mano. Esse carro aqui, galera, ó. O indivíduo já está tentando fugir, mano. Olha o policial aqui, ó. Também está numa blazer aí do estado do Rio de Janeiro, mano. Da polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Vamos tentar pegar ele, ó. Vamos tentar pegar, né? Vamos deixar ele... Eita, eita, eita. Sai, sai, sai. Caraca, mano. Vim para a contramão aqui. Eu perdi o controle da blazer. A outra aqui também está em alta velocidade. Está difícil de controlar, galera. Está difícil de controlar, mano. Eu vou tentar parar na frente do... Nossa, não faz comigo não, blazer. Caraca, eu tenho que tentar fechar o cara, galera. Eu não estou conseguindo, mano, ó. Ó, para tudo ele arruma a saída. Se liga, se liga, se liga. Estou tentando fechar ele e não consigo, galera. Estou tentando fechar o carro e não consigo, mano, ó. Cadê, 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 cadê? Olha para tu ver, mano. Ele freia. Olha ele fazendo meia volta, galera. Fez meia volta aqui. Se ligou? Vou fechar ele aqui agora, ó. Vou fechar ele aqui agora. Agora sim eu pego ele, galera. Pegar, 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 pegar. Sai do carro, 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 sai do carro. Deita no chão, parou, 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 parou. Deita no chão, deita no chão, parceiro. Deita no chão. Sem tentativa de fuga, sem pinote, beleza? Isso, deita aí, deita aí. Boa, garoto, linda. Vamos realizar a prisão dele aqui, galera, ó. Não, mano. Sai desse celular, pelo amor de Deus. Vamos realizar a prisão desse indivíduo aqui, ó. Prisão. Eu falei prisão, mano. Você é louco, tio. Pode deixar que eu levo ele. Pode ficar tranquilo. Entra aqui, parceiro, ó. Entra aqui na viatura aqui. Entra aí, ó. Bem confortável, hein? Entra aí, rapaz. Fala demais, não. Vamos aqui, galera, ó. Desligar nossas sirenes, mano. Vamos desligar as sirenes, entendeu? Deixar o carro mais aqui, ó. Deixa a nossa viatura aqui, que agora eu tenho que tirar o veículo dele do meio da rua aqui, mano, pra não obstruir a passagem dos demais veículos, beleza? Deixa eu tirar aqui, mano, ó. Aí, ó. Oxe, bati na minha viatura. Copom, ó, solicita um guincho, Copom, pra tá vindo buscar o veículo do indivíduo aqui que nós acabamos de realizar a prisão dele. Positivo. Aqui, galera, ó. Já solicitei o guincho aí, entendeu? O veículo dele é um F620, mano. O caminhão guincho já tá vindo lá atrás ali, como vocês podem ver. E agora a gente vai levar esse indivíduo até a delegacia mais próxima, beleza? Que é aqui da onde a gente começou o nosso patrulhamento, galera. Já começamos o patrulhamento como hoje, galera, ó. Duas ocorrências, entendeu? Duas ocorrências e três prisões, mano. Olha pra tu ver como que tá as coisas hoje. É, mano, hoje promete. Vamos lá, galera. Chega aí, parceiro. Chega aí, ó. Vem cá que eu vou deixar você aqui na sua cela, entendeu? E aí nós vamos continuar com o nosso patrulhamento, ó. O policial tá ali interrogando uma moça ali, galera. Não sei se vocês chegaram a ver, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, velho, ó. Fecha aí, porta. Fecha, rapaz. Por falta que essa porta vai pros dois lados. Olha ali, galera. O policial está interrogando a moça ali, ó. Olha lá, tá revisto. Tá tirando a algema dela, é isso mesmo? Tá tirando a algema dela, galera. Tirou a algema dela, entendeu? Não sei o que ela fez, não. Mas deixa aí que é com eles, não é comigo. E bora continuar com o nosso patrulhamento que tá show hoje. Galera, acabei de receber um chamado aqui, mano. Estou deslocando até o QTH da ocorrência em código 3, beleza? Com a sirene e o giroflex ligado. Parece que um caminhão tanque, galera. Um caminhão de combustível foi roubado nesse exato momento, mano. E o indivíduo está empreendendo fuga, galera. O indivíduo está empreendendo fuga. Vou ter que cortar caminho por aqui. Pera aí, galera. Pera aí. Pera aí. Dá passagem. Dá passagem. Não sei se já tem alguma guarnição lá, galera. No local, entendeu? Tentando realizar a prisão do indivíduo, entendeu? Mas eu tô indo aqui, mano. O mais rápido possível. A galera tem que colaborar também. A população tem que colaborar. O caminhão tá lá embaixo, galera. O caminhão tá lá embaixo, mano. Agora, como que eu vou descer lá? Eu não faço a mínima ideia, ó. Olha lá. O caminhão vai passar lá do outro lado, ó. Quer ver? O caminhão... Olha lá, galera. O caminhão lá embaixo, mano. Eu vou descer pela grama ali. Eu sinto muito, entendeu? Só que eu não tenho tempo pra ir até a próxima descida, não. Vou ter que descer por aqui, galera, ó. Vou ter que descer por aqui, mano. Vamos devagar pra gente não causar nenhum acidente. Ah, eu vou ter que ir na contramão, galera. Eu vou ter que ir na contramão, mano. Vai ser só uma loucura, mas vambora. Eu espero que os veículos deem passagem. Olha aqui, olha aqui, ó. Eu consigo entrar... Boa, agora eu tô certo, galera. Só vamos, cara. Vamos tentar pegar esse caminhão aí em primeira pessoa, galera? Vamos tentar pegar esse caminhão aí em primeira pessoa. Vai dar certinho. Olha, os veículos estão colaborando aqui, galera. Na perseguição, ó. Estão dando passagem. Estão abrindo caminho. Oxe, mas tem uns que fecham a gente. Vocês viram? Vambora, galera. Só vamos, ó. Tem um contato visual do caminhão, Jacopon. Já tem um contato visual do caminhão. Ele está lá na frente, lá, ó. Sai, 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 sai. Dá pra sair, dá pra sair. Isso, galera. Olha pra você ver, ó. A galera tá... O pessoal tá abrindo aqui, mano, ó. Sai, 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 sai. Boa, garoto. O caminhão subiu aqui que eu vi. Ele virou aqui que eu vi, galera, ó. Vamos ir atrás dele, cara. Vamos ir atrás dele. Não vamos desistir da perseguição, não. Ai, 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 sai, sai, sai. Nossa, rodei, galera. Rodei, mano. Rodei, 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 mano. Vamos tentar aproximar desse caminhão aí, galera. Galera, chegou o reforço aqui, mano. Olha a Blaze aqui, ó. Passou vazado por nós. Cara, esse caminhão... Entendeu? Esse cara tá no caminhão ou no carro de luxo, entendeu? No carro esportivo. Olha ali, ó. Mais uma viatura, entendeu? Já tem duas viaturas aqui ajudando na perseguição. O cara do caminhão tá conseguindo fugir muito, galera. O cara do caminhão tá conseguindo fugir muito, mano. Olha o tanto que eu já tô perseguindo esse caminhão, velho. Olha o tanto que eu já tô perseguindo esse caminhão, velho. Vambora, vambora, vambora. Olha lá. Ele tá lá na frente, galera. Ele tá lá na frente. Oxe, não me roda não a viatura me rodando, galera. Nossa, a viatura fez eu bater no cara de moto ali, mano. A viatura me rodou, galera. Oh, meu Deus do céu. Cadê o caminhão, velho? Velho, o caminhão tá muito rápido, mano. Que caminhão é esse, velho? Que caminhão é esse? Olha pra tu ver. Não, esse ladrão desse caminhão tá de rack. Não tem condição, não. Tá de mod menu. Oxe. Olha. Olha pra tu ver, velho. Eu vi só a traseira do caminhão lá em cima. Já tem mais uma viatura aqui auxiliando a gente. Se liga. Se liga, galera. Olha aqui, mano. Olha aqui, ó. Olha como que tá as coisas. Olha o caminhão aqui, ó. Olha o danado do caminhão aqui, galera. Já vamos acertar os pneus dele, ó. Já furei um pneu dele, galera. Garela, ó. Garela, ó. Falei, galera. Garela. Caraca, mané. Olha aí, ó. Tô tentando furar os pneus do caminhão. Oxe. Oxe, velho. O pneu não fura. Vocês viram o tanto de tiro que eu dei no pneu ali? Vocês viram? Vou pegar esse cara em primeira pessoa, galera. Esse cara aí eu vou pegar ele em primeira pessoa, mano. É a verdade. Não minto. Aqui, ó. Velho. Eu acertei tanto tiro. Sai, viatura. Esses policiais que vêm mais atrapalham do que ajudam, mano. Olha ali, galera, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Foda que... Nossa. Tô tentando... Sério que eu tô tentando fazer isso? Sério? Caraca, mano. Vamos tentar furar esses pneus aí só que de perto, ó. Eu não consigo mirar direito no pneu. Olha ali, olha ali, ó. Caraca, velho. Eu tô acertando... Eu não sei o medo de acertar o tanque de combustível ali. Nossa, o tiro pegou de baixo, galera. Tiro pegou de baixo, mano. Tiro pegou de baixo. O caminhão segue em fuga, galera. O caminhão segue em fuga. A viatura batendo em mim aqui. Olha pra tu ver o que essa viatura tá fazendo. Olha pra tu ver, galera. Olha, ó. Caraca, mano. O caminhão soltou ali, galera. Do tanque de combustível. Vamos atrás do cara, velho. Vamos atrás do cara. O tanque de combustível ali, galera. Soltou. Correndo risco de explosão, mano. Parou, maluco. Desiste, desiste, desiste. Caraca, galera. Eu tô quase atirando nesse cara, velho. Que ele vai fazer mais vítimas aí, ó. Parece que ele desceu. Parece que ele desistiu. Parou, maluco. Sai do caminhão. 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 Caraca, galera. Acertei mais um pneu dele, velho. Puta que pariu, mano. Olha a perseguição a esse caminhão. O que que tá... Mano do céu, velho. Vambora, 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 vambora. Cadê, cadê? Olha ali, ó. O pneu da frente. Ah, até que enfim esse pneu furou. Galera, olha de onde eu tô. Ó, parece que agora ele já era, galera. Parece que agora ele vai parar. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai daí, parceiro. Sai daí. Já era pra tu. Já era pra tu. Já era pra tu. Desce, 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 desce. Desce, seu vagabundo. Mão pra cima. Ô, meu Deus do céu. Depois eu olho as horas. Parou, parceiro. Parou, 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 parou. Ah, isso. Dá um choque nele. Dá um choque nele. Prende ele, prende ele. Prende ele. Seu vagabundo. Olha o que que você fez, rapaz. Seu pilantra. Caraca. Cês dão um jeito nele aí. Eu vou continuar com o meu patrulhamento. Cê é louco, galera. Deu trabalho demais pegar esse caminhão, velho. Deu trabalho demais, galera. Já merece seu like aí, ó. Se você não deixou o like ainda, mano, deixa o like agora porque essa perseguição foi foda, viu? Bora continuar aqui com o patrulhamento. Galera, acabei de receber aqui, galera, mais um chamado, beleza? Parece que foi uma denúncia anônima, mano. Que um supermercado, galera, foi assaltado nesse exato momento, ó. Tô indo em código 3, galera. Já estamos aqui próximo ao supermercado. É aquele logo ali da frente, ó. E parece que o cara já tá tentando fugir, galera. Parece que o cara já saiu do supermercado e tá tentando fugir. Olha ali, ó. Ó o segurança correndo atrás da moça. É uma mulher, galera. É uma mulher. Nossa, eu parei na frente do caminhão ali, ó. Olha lá, o segurança já pegou a moça, galera. O segurança já pegou a moça, ó. Deixa comigo aí, parceiro. Deixa comigo. Deixa comigo. Parou, parou, parou. Deixa comigo. Deita no chão. Deita no chão. Pode deixar aqui, parceiro. Deixa comigo. Deita aí, deita aí, minha senhora. Deita aí. Coisa feia, hein, minha senhora. Deita, minha senhora. Caraca, galera. Chegamos aqui, ó. Pegamos em flagrante, entendeu? O segurança tá... Minha senhora. Não faz raiva, não. Infelizmente, eu vou ter que... Minha senhora, deita aí, rapaz. Tá doido, né? Caraca, galera. Pegamos em flagrante aqui o... Ô, meu Deus do céu. Larga esse rádio, miséria. Ô... Segurança correndo atrás da moça aqui, galera. No meio da rua, velho. No meio da rua. Vocês viram isso, galera? Ajoelha aí, minha senhora. Ajoelha aí. Ajoelha. Ajoelha. Anda logo. Copom, solicita uma viatura aqui pra tá vindo buscar a moça. Tranquilo? O mais rápido possível. Tava realizando um furto aqui no supermercado. Tentativa, né? De furto. Positivo, Copom? Galera, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado do vídeo aí, né, mano? Já sabe, né? Deixa seu like aí pra fortalecer. Clica aí no joinha. E se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, beleza? E já se inscreve aí, fechou? Mano, muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Tchau, tchau, tchau.